eu não acho que foi só 100 mil 100 mil baixas não eu não acho acho que é muito mais mais parte né qual lado que eu acho que está mais desgastado sem dúvida é a Ucrânia porque a Ucrânia ela está tendo a infraestrutura civil atingida você vê as fotos dos cemitérios da Ucrânia é horrível você vê as fotos dos cemitérios da Ucrânia é horrível é uma tragédia essa guerra né gente é a música assim a lurdinha é muito legal muito legal tem outra também a ópera do Danilo assiste a ópera do Danilo que você vai gostar a ópera do Danilo é assiste cara a ópera do Danilo é muito legal é muito legal se você gostou da senha lurdinha você vai adorar a ópera do Danilo canal arte da guerra você aprende muita coisa aqui cara canal arte da guerra também é cultura canal arte da guerra também é cultura isso aviator que faz bombardamento matando gente e trazendo luto é isso aí ao som de Aida né aviator que faz bombardamento matando gente e trazendo luto é isso é só o brasileiro mesmo pra fazer uma né transformar a história de uma fuga e evasão e ópera é é é Benjamim ó Vocês sigam espertos em Angola Que Angola é bola da vez Vão tentar aprontar com Angola Vai por mim Tô vendo umas coisas aí, Benjamin Que eu não tô gostando O globalismo vai tentar aprontar com Angola Fica esperto Alerta o povo, alerta os irmãos aí em Angola Vão tentar aprontar com vocês Pelo que eu tô vendo é algumas coisas aí